Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim, vim trazer novidades aqui pra vocês de Júlio César Confecções. Olha só, gente, Júlio César Confecções essa semana com muitas novidades pra vocês. Tá com o lançamento também já no Animal Plint e na Moda Feminina. A gente vai mostrar tudo pra vocês. As calças masculina, caixa réu, tamanho M, G e GG. Fica de R$10,00, gente. Essas calças, muito boas. São bem procuradas, né? Porque elas são excelentes. A malha dela é maravilhosa e fica o preço de R$10,00. Tem elas em caixa réu e também tem em taquiteu, que a gente vai mostrar aqui pra vocês também, ó. As calças em taquiteu fino, tamanho M, G e GG. Fica de R$10,00. Tem também no G1, G2 e G3, que fica de R$11,00. Aí, ela tem variedade de cores, certo? Eles também estão com shortinho em bengaline, tamanho Plus, que é um tamanho GG. Fica no valor de apenas R$15,00. Eles ficam de R$15,00, mas acima de 20 peças vocês comprando, vai ficar de R$14,00. Olha que bom, gente. Se vocês comprar mais de 20 peças, fica R$14,00. Porque eles são de R$15,00, mas acima de 20 peças, fica de R$14,00. Aí, tem variedade de modelinho, variedade de cores, tamanhos Plus Size, que é um tamanho GG. Também tem camisas, assim, masculina, nos tamanhos M, G e GG. Muito bom, essas camisas são bem procuradas. Short Mauricinho, taquiteu grosso. Eles são, gente, tamanho M, G e GG. Eles são de R$12,00, mas estão por R$11,00. Olha, vem garantia de vocês. Essas lindas bermudas, taquiteu grosso, com marquinha, tamanhos M, G e GG. De R$12,00, tá por R$11,00. Olha que barato. Tem estampas lindas aí pra vocês, ó. Eles são short Mauricinho, bem procurado. Tem outras estampas também, que vocês entrando em contato, ele vai mostrar. Também tem bores. Os bores de suplex, fica de R$12,00. Tem cropped de crepe, de R$12,00 também. Acima de 20 peças, vocês vão levar por R$11,00. Olha que barato, gente. Se vocês levar mais de 20 peças, vão sair por R$11,00, porque eles são de R$12,00. Mas acima de 20 peças, fica de R$20,00. E o Animal Plint, que está com tendência já pra outono e inverno. Aqui vocês também vão encontrar essa coleção incrível no Animal Plint. Muito lindos bores. E eles acima de 20 peças, fica de R$11,00. Porque eles são de R$12,00. Mas acima de 20 peças, fica de R$11,00. Tanto os bores, quanto os cropped. E olha só, gente. Esse Animal Plint tá muito lindo. Várias estampas já no Animal Plint. Esses modelinhos, ó. Com manga. Muito lindo. Aqui vocês também vão encontrar, tanto no Animal Plint, como também liso, certo? Tanto o cropped, quanto os bores. Tem lisos e com estampas no Animal Plint, já os modelos. Ok? E o preço tá maravilhoso. Todos eles, fica de R$12,00. Acima de 20 peças, fica de R$11,00. O bom, porque ele coloca em excursão, nas transportadoras. A entrega dele é garantida. Super confiável. Tem conjuntinhos também. Olha só, gente. Esses conjuntinhos, fica de R$15,00, para atacado. Ali tem várias outras estampas. São tendências já no Animal Plint e também com outono e inverno. E também vestidos. Ele tem vestidos sem bojo, de R$11,00, para atacado. R$11,00, R$11,00, para atacado, sem o bojo. Com o bojo, de R$13,00, para atacado, com o bojo. E olha só esses modelos, gente. Muito lindo, né? O canelado do bom, viu? Muito boa a mercadoria dele. Vários modelos lindos. E também já estão também com a coleção nova do Animal Plint também, pra vocês aqui nos vestidinhos, viu? E os vestidinhos estão ótimos, o preço de R$11,50, e com o bojo, de R$13,00. Também tem shortinho jogador, ó. O shortinho jogador MG e GG, de R$8,00. R$8,00 apenas. Certo? Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda dele, porque vocês não perdem tempo. Ele tem essa grande variedade, tanto no masculino, quanto no feminino. O WhatsApp é 819-9729-4829. 819-9224-8401. São esses dois números. Vocês vão falar com o Júlio César. A marca é Júlio César Confecções, tá bom? E se gostou do vídeo, deixa o likezinho, compartilha, deixa o seu comentário. Certo, gente? A gente fica muito feliz, muito agradecida com os comentários. Sempre tô respondendo, sempre tô interagindo com vocês também nos comentários aqui no canal. E também estou, gente, sempre presente também no Kawaii. Eu vou deixar aqui o link também em todas as descrições dos vídeos, pra vocês me acompanhar. E espero vocês lá também, aqui no canal e também lá no Kawaii, tá bom? Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho